Joga meu filho Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu deixo nesse bar Afogando a saudade e me dera sempre Vou beijando esse corpo Abraço das garrafas O surinão é companheira nesse risco afagado E quando cê não vão Tô largada As troças com morte Tô sentindo que nunca se acaba Abraço das garrafas O surinão é companheira nesse risco afagado E quando cê não vão Tô largada As troças Maldito sem dinheiro Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida Não ameaçada Oh, oh, oh Tô tentando a vaca Pouco pra gasolina Não há um nunca E quando você não é igual E pra piorar Tá tocando o botão De arrastar O chifre nos manda Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu deixo esse bar Afogando a saudade e me dera sempre Vou beijando esse corpo Abraço das garrafas O surinão é companheira nesse risco afagado E quando cê não vão Tô largada As troças Maldito sem dinheiro Que nunca se acaba Abraço das garrafas O surinão é companheira Nesse risco afagado E quando cê não vão Tô largada As troças Maldito sem dinheiro Que nunca se acaba Tô largada Oh, 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 oh A falta de você Bebida não Atoriza Oh, 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 oh Tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não Atoriza Oh, 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 oh Tentando apagar fogo Com gasolina Ligazinho multimarca Achou meu filho Chudulina Fim da Fabrícia São desmanizados Pra sair da rede Aqui também tem sentimento Suamusica.com